Acabamos de participar da audiência pública sobre a lei do abuso de autoridade aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A audiência foi muito boa com a presença de alguns senadores que debateram, perguntaram, discutiram e ficamos com a impressão de que muitos deles compreenderam a gravidade desse projeto. O importante é que no final da sessão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Edson Rubão, anunciou que o projeto não será votado na comissão nesta quarta-feira. Amanhã haverá uma nova audiência pública, outros serão ouvidos e o que nos pareceu é que a Casa se mostra disposta a colher estas sugestões todas, serão levadas ao relator, senador Roberto Requião. Houve também aqui durante a sessão a notícia de que o projeto encaminhado pelo procurador-geral e entregue a semana passada ao presidente do Senado, Eunício de Oliveira, foi encaminhado agora à Comissão de Constituição e Justiça, recebido durante a sessão pelo presidente e será encaminhado para ser apensado ao texto do senador Requião. E então o senador deve também se debruçar sobre aquele texto e sobre todas as propostas que foram apresentadas hoje e serão apresentadas amanhã. Então vamos aguardar os próximos passos aqui da comissão e a data de votação em que esperamos o texto já esteja bem melhor.